Meu Deus O Rei Salvador morreu na cruz Meu Deus Senhor, me conduz Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus Subi a montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio de luz E lá na montanha Fui beijar a cruz E numa oração Falei com Jesus Meu Deus Que és o Redento Mostra-me o caminho Eu quero encontrar Todo o teu amor Meu Deus Senhor, me conduz Leva-me à montanha Lá perto do céu Lá perto do céu Onde está Jesus E lá perto do céu E na montanha Falei com Jesus E lá perto do céu E lá perto do céu Eu quero encontrar E numa oração Falei com Jesus Subi a montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio de luz E lá na montanha Fui beijar a cruz E numa oração Falei com Jesus